Jônatas da loja Identidade Fashion e hoje vou apresentar para vocês um unboxing de novos modelos G-Shock que chegaram para a nossa loja, onde vendemos na nossa página do Facebook, no Instagram e também no Marketplace do Mercado Livre. Vou deixar aí embaixo o link dos modelos para compra diretamente do Marketplace no Mercado Livre e também vou deixar o link abaixo do vídeo das nossas redes sociais para vocês acompanharem novidades e lançamentos, ok? E também vou deixar meu WhatsApp para contato para vocês tirarem dúvidas sobre o produto. Então aqui estão alguns modelos que chegaram do G-Shock, onde eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando mais detalhes do produto, isso aqui são outros modelos que chegaram também, né? São modelos a pronta entrega, ok? Eles vêm com película na tela para proteger a tela Eles também acompanham com a caixinha do G-Shock, junto com a caixinha e uma almofadinha para o relógio, ok? Tchau! 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 Eu vou falar para vocês as especificações gerais do G-Shock, ok? Tchau! 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 E aí e ele é analógico e digital com letras cravadas e ele é resistente a água pode lavar as mãos lavar o carro tomar chuva tomar banho atenção tomar banho não muito quente e não tomar sauna ok ele aguenta até 2 metros de profundidade de atenção sem apertar os botões dentro da água porque ele pode penetrar dentro do relógio e prejudicar o maquinário do relógio Ok então ele aguenta 2 metros de profundidade sem apertar os botões dentro da água fica essa ressalva Ok eu vou deixar então no próximo vídeo agora vocês verem com mais detalhes os relógios Ok grande abraço a todos aproveite se inscreva no nosso canal como eu disse o link para a compra do produto vai estar abaixo desse vídeo no marketplace do mercado livre e também vou deixar meu WhatsApp para contato para vocês tirarem dúvida ou se quiser deixa seus comentários aqui no vídeo abaixo você estiver vendo no YouTube se inscreva no nosso canal se estiver vendo na nossa página identidade e fashion do Facebook curte a nossa página e segue os nossos lançamentos e novos produtos e promoções Ok grande abraço a todos e até o próximo vídeo E aí